Esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets Comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa Links na descrição Videogame não é esporte, esporte você tem que suar, você tem que correr Toma essa trouxa, é o seguinte molecada, e aí, tudo bem? Uma universidade, aliás já é a segunda universidade nos Estados Unidos que faz isso Abriu 20 vagas para a equipe de esporte, sim Então, como funciona, né? As universidades tem os campeonatos internos dela, de basquete, futebol e tudo mais Isso aí é uma porta de entrada para muitos atletas para ligas profissionais Por exemplo, a liga de basquete e de futebol americano nos Estados Unidos é muito popular Tem investimento de ex-alunos e tal E muitos desses atletas acabam saindo para equipes principais, NBA, NFL e tudo mais, né? Bom, acontece que agora é a segunda, uma segunda universidade abriu vagas para uma equipe de League of Legends, jovens Pois é, é uma faculdade no Kentucky, Estados Unidos E ela também vai transformar o esporte em esporte oficial Eles vão fazer um campeonato interno na faculdade, eles vão investir, vai ter uma bolsa com valor Então, cara, ele vai ter a mesma bolsa dos esportistas da faculdade, né? Então ele vai ter que ter uma nota mínima na faculdade e ainda assim vai ter uma obrigação com o esporte Então vai ter horário de treino, vai ter equipe e tudo mais A faculdade já contratou um professor técnico, né? De League of Legends E ele realmente está bem empolgado com a ideia, ele acha que é uma tendência mundial Que dentro dos próximos 3 ou 4 anos, ou talvez até menos do que isso A parada é que isso aí vai se espalhar de uma maneira muito foda E que a tendência é que todas as faculdades tenham uma equipe de esporte Até porque é muito fácil você encontrar um bom jogador de League of Legends Que também tenha boas notas e tal É assim, né? Pô, é meio puxa-saquismo E assim, eu sou gamer, então eu defendo isso Mas eu realmente acredito no desenvolvimento mental que os games proporcionam pra gente Então não que tipo, ah, eu jogo videogame e eu sou mais inteligente com o cara Não, absolutamente não é isso que eu quero dizer Mas eles ajudam a desenvolver um raciocínio lógico, isso já foi cientificamente provado E... então assim, você consegue realmente filtrar Ah, são pessoas mais focadas no estudo, são pessoas mais... enfim É muito relativo, é muito de pessoa pra pessoa Eu não quero falar boas, porque não vai ter um cara me xingando Mas a parada é essa Por exemplo, eu aprendi inglês, eu sempre falo isso Meu inglês é fluente, eu já viajei pra dois países e não tive dificuldade nenhuma Em viver neles de inglês Que eu aprendi com os videogames, cara Tive uma aula e outra aqui de escola estadual? Tive Mas a grande parada é que eu já chegava na aula tirando só 10 por causa dos videogames Então assim, videogame ensina muito, né? Então você vai ter bons alunos e você vai ter pessoas focadas em um esporte Em uma atividade competitiva, em um trabalho em equipe A maior classificação, aliás, que os professores dão para que o League of Legends seja considerado um esporte Para quem entre nas universidades é o fato do trabalho em equipe O League of Legends, assim como o Dota, assim como o Smite, assim como muitos jogos Necessitam do trabalho em equipe de maneira fundamental E isso eles dizem que é a principal característica dos esportes, certo? Apesar de existe o tênis, mas enfim Mas aí tem o treinador e tem toda a equipe O tênis é individual, mas às vezes também tem duplas Enfim, né? Dá pra levar pra muito adiante nisso, né? Já não vai ser a primeira vez que a gente vai entrar aqui na discussão Se videogame é esporte ou não E se você procurar no dicionário Você vai ver que sim O videogame se enquadra, assim, como um esporte Depois também entram competitividades mentais, certo? Não necessariamente somente as físicas Isso também considerando, né? Que existe sim uma aptidão física Ou você acha que é fácil ficar a hora sentado e concentrado num jogo ali Não é, né? Você que tá assistindo isso provavelmente sabe Bom, enfim, eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de notícia Eu já falei algumas vezes sobre a importância que o League of Legends vem dando O ascensão do League of Legends vem dando pros games no mundo de uma maneira geral É muito focado no LoL ainda? É muito focado no LoL Mas eu acredito que isso é um passo pros games É um passo pra evolução Quer dizer, do mesmo jeito que tá surgindo equipe de League of Legends Por que daqui a um tempo será que não pode surgir o Magic Counter Strike Que hoje é um dos campeonatos que mais movimenta pessoas em live stream Seja no Twitch ou no Hitbox, né, pessoal? Então, eu realmente acho que o mercado deu um passo bem pra frente com essa segunda universidade A universidade é em Kentucky, né, deixa eu ver aqui É uma faculdade no estado de Kentucky, não falo o nome E, como eu falei, a iniciativa não é nova A Universidade de Robert Morris em Chicago também oferece bolsa E essa bolsa chega até a 15 mil dólares por ano Cara, se isso se espalhar, a gente vai ter um avanço muito foda no mercado de esportes E, cara, a gente tem que torcer pra esse tipo de iniciativa ser muito mais focada aqui também no Brasil As universidades têm que abrir as portas pra esse tipo de coisa E o brasileiro, ele já gosta muito de competição, ele já gosta muito de esportes Então, eu acredito que realmente nós temos a chance aí de nos desenvolvermos muito nesse termo também Bom, passo pra frente no nosso universo gamer Eu espero que vocês tenham gostado Mas eu quero saber a opinião de vocês também Não sobre isso, eu não vou nem discutir mais se videogame é esporte Porque, né, não vou mais discutir isso Mas eu quero saber com vocês O que vocês acham sobre esse investimento em ligas universitárias para o League of Legends Estados Unidos, com isso, com certeza, vai ficar muito mais forte no mercado competitivo Enfim, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aí Eu, particularmente, sou um adepto ao esportes Eu gosto muito de torcer e de assistir Então, eu estou bem empolgado com as mudanças que isso vai trazer para o mercado dos games A gente vai ficar de olho, eu sempre vou trazendo os boletins Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito E se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo E obrigado pelo apoio de todos vocês que assistiram Até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu